Azeitona Arregaça as calças ao teu marido Arregaça, arregaça o teu vestido Arregaça, arregaça as calças ao teu marido Se o meu amor me deixasse de saudade morreria Já não voltava a comer, senão três vezes ao dia Arregaça, arregaça o teu vestido Arregaça, arregaça as calças ao teu marido Arregaça, arregaça o teu vestido Arregaça, arregaça as calças ao teu marido O meu amor não é este O meu amor traz a pé O meu amor ao pé deste Parece um anjo do céu Arregaça, arregaça o teu vestido Arregaça, arregaça as calças ao teu marido Arregaça, arregaça o teu vestido Arregaça, arregaça as calças ao teu marido Para cantar, para cantar, para bailar Para cantar, para bailar uma perna Quem me quiser ver contente É levar-me para a taberna Arregaça, arregaça o teu vestido Arregaça, arregaça as calças ao teu marido Arregaça, arregaça o teu vestido Arregaça, arregaça o teu vestido Arregaça, arregaça as calças ao teu marido A CIDADE NO BRASIL